Acho que o Link e o Hard B vão dominar meio eu, Marquita e o JN Carai, eu to em penúltiure, não to com nenhuma estrelinha ai Tá pior que eu Link, ai que vergonha Deixa que eu faça a banda do perro aqui Obrigado Nossa véi, pesquei o cara na smoke Mano, cadê ter ficado um puto véi